A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, para eles, eu quero lutar uma rede de criação de cadernos de encargos. De concurso. Ótimo. De lote. Ok. Portanto, também que farinha está naf? Inés. 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 E que queres, porquêes? Porquêes, porquêes, também, lançam a operação de abierta de fiscalização. Só o gabierta de fiscalização. E se faça, como é? E se queres que estão fazendo a bolsa, como é? E de geração de concreto? Não é? Você sabe que jovens, especificamente como é. Agora, quem vai? Ninguém quer substituir, porque não é difícil, o futuro de modestia. Mas pelo menos você tem quem vem e está falando como é. Esse que vem depois do presidente Márcio Sopar Maró, quem deseja tomar, e os jovens que não estão a preparar para ser um futuro inteligente, que tenham um compromisso com o país, que tenham menos vícios. Porque às vezes, se eu tenho a manga de vício, eu não faço política, para vir sustentando, eu não falo corrupção. Eu não falo mais violento do que coronavírus. Portanto, a voz, nova geração. E não mistir, mostrar a voz como é. A Guiné-Bissau tem que ser possível. E no lado do interior também, tem que ser a questão não é possível. Não é possível. Furos de água, não é? Não fazia. Sertanas de furos de água. A todos os olhos. Não é? Estrategicamente. E não nos combina também, no diáspora. O vento é o vento e o vento é o vento norte, não é? O vento está diante de câmara do Odessa. E é minha missão. É minha missão. Porque aqui sendo realizado na missão. E... 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 Presidente, zonas de baixa e odiado é um bom trabalho para fazer, mas também estão sofrendo uma ameaça. Dias no dia é derrubar o ex-gosto de Amica Cabral e a questão de segurança ali na ex-avenida é o ex-gosto de Amica Cabral, que sério. O que é que você pode fazer hoje? Sim, eu dei orientação ao Ministério do Interior e à Ordem Pública, porque na Guiné-Bissau você vê, aos, Guiné-Bissau é o único país do mundo, a Guiné-Bissau, se juiz condenado, não tem política. Nada. Não é possível, mas de facto é preocupante, aos, postes de luz que não põem, a Guiné-Bissau está chegando em Maillado, não é ocupado de que é a Guiné-Bissau. Não é possível, mas essa coisa que não é uma forma, aos poucos, e não saia também na punta, é pedir jovens, jovens ativistas de rede social, não é para acabar mal, e nem para falar de alguém como é a Guiné-Bissau, não é uma coisa de violência verbal, mas sim para contar a Guiné-Bissau, forma de consciência de a Guiné-Bissau, porque tem uma coisa bonita, muito boa, e custa dinheiro, e custa dinheiro. Então, a dos próprios, tem que moralizar a gente para não ter uma cidade, bonito. Então é que tu hai aqui também, a outra série, em conta com a Guiné-Bissau, e não vai ficar com a Guiné-Bissau, porque tem que ter uma coisa que a gente tem. Mas, isso é dinâmico. Presidente, você tem informações sobre o secretário de Chá de Ordem Pública pedir demissão? Sim, ele pediu... Ele pediu... Eu vou me permanecer, ele veio aqui, ele é companhia do seu ministro, ele fez isso, 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 ele fez isso. A república, ele fez isso de duas formas. Ele fez isso. Portanto, quando ele fez esse pedido de demissão, ele fez isso. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Ele fez isso, ele fez isso. Ele fez isso, ele fez isso não pode demencer. Portanto, é verdade, ele fez essa carta de pedido de demissão, pra confirmar que acha que é um ato muito nobre. Não é? Um ato muito nobre, que ele, olha a carta e que aquele, cantar falar de ativista, indisciplinar, mal criado, fazia, podia também escrever, como não autoridades. Mas ele também é secretário de Estado e tem coisas que podia utilizar, outra linguagem que podia utilizar, fala de uma, e utilizar palavrões, palavras indicentes, não é? Tem que repetir mesmo a coisa que está escrevendo na carta taxa também. Agora, cabe o presidente da República avaliar, não pensa como é, não tem nem tem amanhã, termo de amanhã, e que tem um prazo legal, que não fala, acerta ou nega. Mas, por exemplo, se acerta, quer dizer, ele pode crer, porque se encarar ou não se pode crer, tem porque nega esse perigo. A situação interna de alguns partidos políticos que já está atrito, inclusive, antes de ontem, membros de governo, e dirigentes de BGC, dá uma conferência de prensa. Presidente, tem algum comentário sobre o outro? Não, vou falar para amanhã. Vim falar para amanhã. Aquilo é normal, é coisa que está assistindo tudo, gente. O presidente da República, depois que tem uma tentativa de golpe de Estado, o financiado, e o regimentado por alguns políticos, digamos que está na Segreda de Justiça, o julgamento, na Baja Consano, e tudo que você não tem à luz, porque só o fato de alguém entender como é, que tem que participar no governo, que ele tem razão para ir fazer um julgamento público. Não. E, sobretudo, quem diz que não se vê, quem diz de bem. Olha aí. E quem diz de bem. Agora, a boca pode pretender como é, ou não, fazer golpe de Estado. Um, dois, e que é possível. Agora, como é que é possível? A boa, e tem um chefe de Estado. E chefe de Estado não está passando o golpe. Ele é primeiro-ministro ou presidente da Assembleia. Não. E olha que o presidente da República cá está. De facto, quem está substituindo, e quem tem substituto próprio para o presidente da República, não, porque ele é teatro ou quem entra na presença. Mas quem está gerando tendência nacional, e primeiro-ministro, ele que está da povo, e ele também, que está de forma ao presidente da República. Porque ele que é chefe de governo, e que é presidente da Assembleia. Não, não é em parte do mundo. Não, nem aqui nos regimes parlamentares. O que eu falo agora? Nós, se me perder, o pendor presencialista. Olha. Pensa como é? E tem mangas com essas pessoas que lerem, sim? E justiça está levando, o tempo inteiro está levando, então. Olha. E lamentável, o racano não pertenceu, grandes responsáveis do país. Quando tem, né? Cacuangas, bandos e gente falhado, não tem cobalto dignatário do país. Esse país que não visita, né? Não, não vou poder fazer isso. Não, não tem que ter agentes urbanos. Não, agentes. Quando sair, qualquer forma está chegado, tu hai alguém sinta. A minha gente está falando, quer dizer, vocês que estão na família, né? A mim está burgunho, ora com cobalagem mal. Ora com violentar, alguém está burgunho. E ninguém sai comigo? Mal, não. Quem está cobalagem mal, não tem menção, não tem menção, não tem menção. Não, não tem que ter agentes. Para que você, para ter, não, esse flamso está ali, está cobalagem mal. Está bem aqui. Mentira. Calumnia, gente. E eu também falo, caía em um alguém de bem. Um conselho lá, 30, tal, ano. Um conselho caía, eu já me tenho 15 anos. Geraldo Martins, também. E tu ali, em Etiú, não é? E primo de chamar a mim. Mas nunca ouvi ali falar alguém como o conto me entendo. Um alguém que não faz 80 anos. Quando apoio meninos marginais, só porque alguém me disse, 100 dólares, 100 euros, ou não falaram. Falei de quê? Um... Um... E aí e aí, Obrigado.